Fala aí pessoal, aqui é o Dean. Tô trazendo mais um vídeo, dessa vez eu quero falar sobre o Demon Lord. A gente vai fazer um experimento se ele morre por tempo ou por dano que a gente causa nele. E descobrir alguma estratégia pra melhor aproveitar o evento conforme na resposta que a gente encontrou. Então fica comigo até o final, porque a resposta me surpreendeu bastante e eu fiz errado esse tempo todo. Vamos lá. Como eu peguei level 400 hoje, não tem Demon Lord ainda pra gente bater. Fica tudo travado. Então só a partir do dia seguinte ao que a primeira pessoa do server pergou level 400, aí aparece o Demon Lord. Estamos aqui no primeiro dia de verdade do Demon Lord. Então esse é o primeiro dia que o Demon Lord tá vivo. Ele já tá em 79% de vida e eu não ataquei ele ainda. Então ele já perdeu 21% da vida. Vamos dar uma olhada aqui no ranking. Só pra gente ter uma noção de quanto dano ele sofreu. 300 bilhões de vida no total. Então, pra tirar 21%. Ou seja, a cada 300 bilhões de vida, ele deveria perder 21% de vida, certo? Então agora eu vou atacar o Demon Lord. A gente vai ver o dano que eu causo. Quanto isso impacta no HP pra gente provar se ele tem HP ou se ele é por tempo. 150 bilhões. Já era pra ter ido 10% de vida do boss. Ele tá mostrando pra gente que reduziu 3% na vida do boss. Só que agora vamos recalcular. Então a gente já viu que ele não dá o valor total. Mas vamos supor que são 3% então que reduziu aqui. Cada ataque meu de 150 bilhões vai reduzir 3%. Ou seja, no final dos meus próximos 5 ataques, ele deveria estar em 60% a vida do boss. 5 ataques vezes 3, 15%. Vamos lá. Ok, mais 150 bilhões. Ele tirou 2%. Vamos pra próxima. Ele tirou mais 3%. Vamos pra próxima. Ok, mais 2% ele tirou. Vamos pra próxima. Ok, ele tá indo de 2,5% em 2,5%. Mais um agora, ele deveria cair até 64%. Ok, 64%. Ele começou com 79. 6 ataques meus, 2,5% cada ataque. Pra um total de 15% de dano causado. Terminamos então o dia 1. Com 64% de vida no boss. E hoje já, no dia seguinte, o dia 2, no finalzinho do dia. Então, já tinha passado aí em torno de 26 horas aproximadamente. O boss já tá com 36% de vida. E agora a gente vai fazer os nossos ataques. Tá? Eu não tinha feito ainda hoje. No dia 2, vou fazer agora os meus ataques. Caiu pra 34%. Depois pra 31%. Depois pra 29%. Depois pra 27%. E por fim, pra 25%. 25%. E depois 22%. Então, mantivemos aqui a média de 2,5% por ataque de aproximadamente 150 bilhões de poder. E já no dia seguinte, então, passamos ali em torno de entre 10 e 11 horas de diferença. E a gente vê que o boss reduziu sozinho 11% na vida. Tá? Então, isso daqui significa que a cada hora ele também tá perdendo 1% de vida. Eu faço o experimento. Às 11h05, ele perdeu mais 1%. Aí eu faço aqui, antes da 1h05, ele perdeu mais 1%. Depois da 1h05, né? A 1h26, ele perdeu mais 1%. Foi pra 7%. E percebi que isso continuou acontecendo pra toda hora que passava. Então, as 2h05, 3h05, 4h05. Toda vez o boss ia sozinho perdendo 1% de vida. Então, valeu aí o meu amigo Arya, que também ajudou nesse experimento. A gente fez vários testes aqui. E, finalmente, então, a gente chega na conclusão de que o boss morre tanto por tempo quanto por dano. Então, muito diferente do que eu pensava que era só por tempo e você era obrigado a esperar os 5 dias, né? Se você fizer o cálculo aí 100%, né? São 100 horas. Isso dá 4 dias e 4 horas. Mas agora a gente acabou de ver, pela primeira vez, então, o nosso Demon Lord não vai durar 5 dias. Então, eu vou conseguir adiantar e eu vou capitalizar nisso. Eu vou tirar muita vantagem de estar adiantando isso. Porque tem pessoas no meu cross server, tem servidores ali, que não tem ainda o próximo reset. Alguns já tem. Alguns já estão com equipamento do RB4 e alguns ainda não. Então, isso daqui acaba fazendo com que eu tenha vantagens ao cair contra servidores que estão mais ou menos na mesma data que o meu. Só que eu já tô no RB4 e eles ainda não. Eu já tenho muito mais equipamento. É possível até que venha o evento agora de asa e caia a asa RB4, né? A quinta asa. Só pro meu servidor. E alguns outros servidores próximos do meu não consigam ainda porque eles não tenham um level pra utilizar. E aí, talvez o servidor bloqueie isso. Então, é uma coisa que tem que prestar muita atenção. Se eu aqui como líder em level do servidor, eu passo pro próximo nível e continuo evoluindo, todo o servidor vai ganhar um bônus de experiência. Todo mundo tem aquele bônus de experiência que faz o pessoal que tá mais pra trás alcançar os que estão mais na frente. Acaba sendo muito benéfico porque todo mundo ganha bônus de experiência e os tops ali do seu servidor, a possibilidade de pegar o próximo equipamento, o que vai dar muito poder e muito mais chance de vocês ganharem as guerras do servidor. Tá? Então, é uma estratégia muito interessante. Em contraposição à estratégia de tentar retardar o Demon Lorde o máximo que dá. A gente vê que não dá pra estender ele eternamente. Ele é no máximo 5 dias porque ele morre sozinho. Isso atrapalharia mais o servidor porque o nível não faz tanta diferença pra quem não é cacher. Esse próximo reset, ele logo de cara, ele faz muita diferença pra quem é cacher porque o cara já consegue comprar asa nova, estacar o equipamento novo dele. Os anéis de cash aí, de 130 dólares o anel de cash, a evolução do anel de transformação. Os anéis e colares normais também, que você já tem que gastar um monte de diamantes pra evoluir eles. Isso daqui pra free to play é uma coisa que demora. Você tem que construir muito recurso pra conseguir essas coisas. Então, você pode ficar pra trás um pouco no level que você não vai tá perdendo em poder. Agora, quem tá no top, quem tá caixando, vai perder porque outras pessoas de outros servidores vão tá na frente. Então, vai chegar uma guerra que o seu top 1 não tem a asa 5 e o top 1 deles tem a asa 5. E aí que vocês começam a perder mais guerras. E cara, se você curtiu esse tipo de conteúdo, se inscreve e deixa o like. Tô na meta de mil inscritos. Já passamos da metade. Valeu mesmo. E se você tem uma estratégia melhor, deixa aqui nos comentários que eu quero ver. E cara, tô buscando expandir aqui um pouco o canal. Expandir um pouco mais o conteúdo do canal, né? Então, mesmo sem parar de trazer conteúdo do Muco, obviamente. Mas e aos poucos acrescentando mais coisas, né? Mostrar pra vocês um pouco mais do que eu jogo. Um pouco mais do que eu quero jogar, o que eu quero conhecer. E que eu posso ensinar e posso trazer conteúdo bacana aqui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.